Qual é o nome do canal do Kroos? Kroos? É esse aqui? Me arrependi? Falei bobagem? É esse aqui, né, que ele falou comigo, né? Você tem que conhecer a RB Store, meu irmão! Fala, valei, que o Siri canta lá na taxa! Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preço pra montar um PC gamer poderoso, meu irmão! Ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta! Aleluia! Ô, Kroos, tem que cueca, Kroos! Meu Deus do céu! Controle falso do camelô! Um fetúlio do Coginho, né? Eu ia falar desse mão da Márcia porque hoje eu escolhi aqui a caráter pra vocês! Hoje eu estou de ternos, meus amigos! Hoje eu estou de ternos! Respeite! Mas, ó, vamos lá falar desse mundão de videogames! Vamos falar... O Corinthians já caiu? Já ou não? O Corinthians já caiu? É mais fácil que o Fluminense cair? Calva! Ar! Em vendo o novo Monster Hunter e o Dragão Stogma junto com os rumores do Resident Evil nove ser mundo aberto quais as chances do review vir todo fudido? Eu nem lembrei dessa p***, mas é um bom ponto! É um bom ponto! Eu, Tiagão Braga, Tiagão, pra gente poder fazer aí um programa muito legal também logo, logo, fiquem atentos aí, tá bom, meus amiguinhos? Ó, vamos falar aí a respeito de jogos, de joguinhos, de tudo isso aí, mas antes deixa eu te dar um recado muito importante, tá bom? Que é a respeito da casa da vó Benedita, rapaziada, que aí cuida de crianças em situação de abandono, em situação de rua... A verdadeira cross enviou. Caralho, não sei o que deu com a cross e o cara ficou maluco da cabeça, todo surtado da cabeça. Porra, ele disse que vai pegar férias, deve ser por isso, maluco, tá todo doente mental. Tem que botar a voz da cross, né? Podia botar a voz da cross, já que a gente tirou o Servo das Trevas. Vocês sabem, eu sempre passo à frente aqui, já tem uns bons anos que eu sempre tô trocando essa ideia com vocês. Eu sei, meu amiguinho, que você fica aí, tuitando sobre o rabo da Anitta, o que ela tatuou. Ai, olha, que o Podpá lá perguntou pro Verstappen se ele comp... Então vamos fazer... Essa p... Podpá foi... A gente fala de tanta coisa fútil, né? Como é futebol, como é videogame, esse monte de merda aí. Então vamos falar de uma coisa que, de fato, ajuda, que é sério. E eu sempre trago pra vocês isso aqui porque eu acho que é necessário. E eu não tô te pedindo dinheiro, tá bom? Não estou te pedindo dinheiro. Pedindo pra que você possa, de fato, compartilhar, passar o link adiante. O link vai estar aqui na descrição. Felipe Bernardo entrou no sorteio com 10 tickets. Manda um salve para Portugal. Adoro o seu trabalho. Um salve para Portugal, Felipe. Tamo junto, cara. Galera de Portugal. Quero ver se quando eu for ir pra Portugal, vocês vão botar pra fora daí, que tá cheio de brasileiro. Posso fazer parte da vida de vocês também. Brasileiro tá acabando com Portugal, filho. A vingança do Brasil. A vingança do bostil, cara. De alguma forma, tá? Assim como eu sempre falei do projeto Cantinho, né? Que é um projeto também que ajuda animais em situação de rua. Aqui é um projeto que ajuda crianças também em situação de abandono, tá? Então vou deixar os links aqui pra... Caso você queira... Guilherme Alfredo. Pô, maneiro. Eu já ajudei essas p... Também. Cara, essas porra. Criança em situação de rua. Eu ajudei criança... Era um lar... Uma lar Maria de Lourdes. Que tinha criança com deficiência, cara. E tipo assim, os pais botavam as crianças lá no orfanato, assim. E pô, depois os pais sumiam, filho. Sumia. Largava a criança lá. Ah, já contei pra vocês a história, né? Que tinha um moleque desse tamaninho aqui, ó. Que ficou passando a mão no peito da minha ex-namorada. Eu fui lá com ele. Eu lembro que ela foi com uma blusinha assim, né? Era até uma blusinha vermelha que ela tinha, que ela usava sem sutiã. Aí, porra, ela pegou o moleque no colo, assim. E o moleque tá no peito dela. Eu falei... Cara, esse moleque é meio estranho, né? E o moleque tá rindo pra caralho, assim, apertando o peito. Ela, não, ele é criança. Eu falei... Porra, cara, mas... Pô, você tá sem sutiã, cara. E o moleque lá brincando. Aí a mulher pegou e tirou. Ele, assim, não. Ele tem 16 anos. Aí ela, caralho, que porra é essa? Era um moleque desse tamanho aqui, que tinha 16 anos. Sem sacanagem. Na época eu ainda fiquei puto. Ela, porra, tá com o ciúbe do moleque. Pô, o moleque ficou... Ela apertando o teu peito. Que porra, cara. É verdade essa porra, não é mentira. Não é mentira, cara. Tinha um monte de criança. Pô, era um... Eu fiquei mauzão, assim, no tempo que a gente ficou ajudando as crianças lá. Porque era bizarro. Era bizarro. É, ela é capaz dele ser mais velho do que ela na época. Acompanhar, ajudar de alguma maneira. Claro, ah, quero ajudar financeiro. Aí é com você. É, como é que eu ia fazer? Ia dar um tapa na cabeça do moleque, cheio de problema? Ele ficava dentro de um berço. Aí ela achou que fosse uma criança, porra. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui os alertes pra... Vamos ver, Croiz. Vamos dar atenção, Croiz. Fato importa. Daqui a pouco a gente volta. Realmente é sério. Eu estou de volta ao esgoto de mundo aberto. Olha, Croiz. Agora eu entendi de onde ele tirou aquela jaqueta do Maduro. Paguei cada dia, sua jaquedinha aqui. Vou até pagar o selo verificado agora. Eu vou abrir novos grupos, tá, rapaz? Que os dois estão cheios. Eu tenho um grupão fechado de Xbox. Só não tenho de Nintendo. Tenho de Play. Sempre me mandam um monte de coisa, cara. E eu sempre não... Porque assim, rapaziada... Ó, deixa eu explicar pra vocês. Eu não tenho... E se não, fica parecendo que eu sou o nosso. Olha como ele é o culpado. Mas a grande realidade é que eu não estou coçando. Não consigo ficar o dia inteiro no Twitter. Então eu perco muita coisa que acontece lá. E eu confesso que eu deveria estar um pouco mais presente lá. Até pra várias coisas que a gente vai poder fazer. Twitter é uma desgraça, cara. A única coisa que o Alexandre de Moraes fez de bom foi bloquear o Twitter. Mas eu vou atualizar vocês, tá bom? A respeito dessa minha... Errei. Desculpa, cara. Tive que voltar atrás. Aliás, eu não fujo, né? Todas as vezes que eu erro, que eu falo bobagem, que eu tenho que voltar atrás. Eu chego aqui com vocês e falo. Nunca tive esse problema. E pra quem me acompanha há mais de 10 anos, né? Acho que é por isso, né? Muita gente não entende porque tanta gente me escuta. Por que eu falo fora da bolha e dentro da bolha? É porque eu sou gostoso? Com essa lata? É porque eu sou bonito? Não é, né? É porque as pessoas entram aqui, vê a quantidade. Então qualquer jogo que você quiser saber, meu amigo, se eu joguei, você digita aí. Jogou tal jogo? Jogou tal jogo? Jogou tal jogo? Quantos jogos esses caras jogaram? Você quer jogar muito? Joga pouco? E aí, automaticamente, qualquer argumento burro é refutado de maneira imediata. Porém, de twist, todavia, entretanto, esteve um caso agora que, de fato, a galera ficou chateada comigo. Não só comigo, como a galera. E com razão. Eu dou razão pra isso. Porque eu sempre falo pra vocês. Eu não tenho esses égos. Ah, olha... Não tenho esses égos, tá? Se eu estou errado, volto atrás. Como já fiz várias vezes, em várias outras oportunidades. Quando eu acho que estou certo, também mantém e que se foda. Fiquei chateado com você por isso. Cara, não se preocupe. Se você discordou de mim agora, daqui a pouco você vai estar concordando. A vida é assim. Tudo isso, meus amiguinhos. Às vezes, é bom estar errado, né? Eu fico... Quando vocês discordam de mim. Sério mesmo. Sabe por quê? Porque eu sempre estou certo. E se vocês estão discordando de mim, é porque vocês estão errados. Eu estou sempre certo. É incrível, cara. Incrível. Às vezes, é bom você parar pra pensar, amadurecer um pouco mais a ideia. É, como eu falei. Quando eu estou certo, cara, não tem capeta que vá fazer eu mudar de ideia. Não tem pressãozinha. Eu quero que vá todo mundo pra casa do cara. E agora, quando eu estou errado, eu também não tenho por que ter esses egos. Eu não ganho nada com isso. Muito pelo contrário, não é? Então, eu não fujo das minhas responsabilidades. Bem, nesse último mês, né? Vocês sabem que estava pra sair Silent Hill 2 Remake, né? É um jogo de muito tempo. Eu não preciso ficar inventando pra vocês aqui. Eu sou o cara dos residentes. Nunca liguei muito pra Silent Hill. Exceto depois de jogar esse agora. E estou com vontade. E vou fazer a série completa dos antigos aqui no canal pra vocês que estão pedindo, tá? Silent Hill. Eu sempre gostei do Silent Hill, mas eles não funcionavam. O Silent Hill 1, então, rodava 15 quadros no PlayStation 1. Era uma trolha. Eu falei pra vocês, quando eu estou errado, eu não tenho esse tipo de ego. Eu volto atrás. Mas quando eu estou certo, meu amigo, pode chorar, pode fazer. Eu quero que seja um refeito. Você vai sangrar, porque eu vou continuar falando o que eu acho. Do Silent Hill, de fato, é uma parada que eu precisava. Vídeo do Mikali chorando porque não recebeu o PlayStation 5 Pro. Olha, apareceu um vídeo do Trevo, dos Trevo, do outro dia aqui, falando do PlayStation 5 Pro. Mano, eu não estava chorando porque não recebeu o videogame, cara. Acho que é um vídeo que ele falou que eu não ia comprar agora. Eles estão de complô? Cross, Mago David Jones, Urso Trevo e o Fênix? Vira aqui porque... Ninguém vai comprar? Pô, pro cara que é fã do Resident Evil, jogar um Silent Hill é realmente um tapa na cara mesmo, né? O Silent Hill conseguiu fazer tudo que o Resident Evil não conseguiu mais fazer com aquelas merda que eles inventaram na franquia. Então, todas as vezes que eu tenho um problema, que eu tenho um B.O. pra segurar, eu não vou ser um pau no cu. Eu não sou cuzão, eu não corro. Eu chego aqui pra vocês e falo, ó, tá aqui, ó. Falei bobagem, não era o que de fato eu achava. Ó, falei mal do game aqui, joguei, depois o jogo calou minha boca. Eu não tenho esses problemas, cara. Eu venho aqui e falo pra vocês, não tem nenhum tipo de ego. Que aí é uma coisa pra deixar claro, tá, rapaziada? Eu me enganei, o jogo calou minha boca. E que bom, eu queria estar errado assim mais vezes. Eu queria que a minha boca fosse calada assim mais vezes. Mas no trailer... Eu nunca errei, né, em relação ao jogo, né, que eu falei que era ruim e era bom. Errei? Nunca, né. Errei? Qual? Mas Cyberpunk é lixo. Qual, qual? Ah, porra. Star Wars? Não, nunca falei mal do Star Wars, porra. Do Jedi. Hollow Knight eu não gosto do boneco. Jedi Survival eu nunca falei mal, porra. Tem vídeo antigo meu jogando Jedi Survival. Elden Ring. Não, Elden Ring, eu não reclamava do jogo em si. Eu reclamava que ele não mudou porra nenhuma, ele não mudou. Eu tô sempre certo, galera. Não, eu tô sempre certo. É incrível. A propaganda audiovisual. Então entenda isso, tá bom? Porque eu sei que muitos fãs também ficaram putinhos, porque a franquia do amor... Ah, não, Guardiões eu errei. Guardiões eu errei. Guardiões eu errei porque eu achei que fosse igual àquele outro jogo merda da Square. Amorazinho deles, né? Então, só pra vocês entenderem. Ninguém tá errado, tá? Em achar um jogo, uma merda, a sua primeira visão. Uma propaganda audiovisual, que é um trailer. É só você pesquisar. Pra que serve um trailer? O que é um trailer? É uma propaganda audiovisual. Pra que serve uma propaganda? Pra tentar comprar o seu público. Pra tentar trazer esse público pra consumir aquela obra. A propaganda que foi disponibilizada, uns gostaram, outros não. Eu estava nos que não gostaram. Achei uma merda. E mantenho tudo que eu disse, tá? Todos têm o direito de ver a propaganda e achar um lixo. Aquele jogo, naqueles moldes, naquela propaganda, que eu vi, me parecia ser uma bomba. Isso eu não retiro nada. Parecia ser uma bosta mesmo. Porém, eu jamais, depois de jogar e achar bom... É, mas a primeira impressão do Silent Hill é foda mesmo. Eu também tive essa impressão jogando o jogo. Uma das partes que o jogo peca mais é nas animações do boneco, né? Então você fala assim, cara... É meio mal feitinho, meio ultrapassadozinho, né? Bom, eu falei, putz, falei merda e não vou lá não, cara. Vai ficar feio pra mim. Não, voltei. Fiz a review não só aqui, voltando atrás e admitindo, né? Que de fato o jogo é muito bom. Como eu fui lá no Flow Games e falei pra vocês. Então se eu hypei vocês, hypei vocês sobre um produto. Putz, olha esse produto aqui, galera. É foda, vai ser pica. Vai lá, vai lá. Isso aqui é pica. E depois, quando sai uma merda, vocês têm que cobrar. Vocês têm que me cobrar. Então se eu hypei vocês de um jogo, de algo que vai sair, né? Por exemplo, se fosse o contrário. Vamos imaginar o contrário. Pô, hypei vocês sobre Silent Hill. Falei que era incrível e tal. Se tivesse saído uma merda, vocês iam chegar em mim e falar. Pô, coração, eu comprei por causa de você e da sua review, hein? E o bagulho é uma merda. Então vocês estão entendendo? E eu diria a mesma coisa pra você. Pô, o trailer não parecia ser uma merda, cara. Eu também fui enganado. Então é basicamente a mesma situação, só que de modo invertido. E eu não tenho problema de dizer pra vocês que eu caia do cavalo. O jogo calou minha boca completamente, né? Aquele trailer me passou uma imagem de um jogo bomba, de uma merda de fato. Voltei hoje, inclusive, gravando esse vídeo. Teve uma galera... Ai, tá igual, tá igual, tá igual, tá igual, tá bom. E no caso do Silent Hill 2, remake, rapaziada, foi um caso que foi prazeroso estar errado também. É bom quando você tá errado e que bom, não fiquei fudo, não fiquei puto e eu não fico, cara. Se eu tô errado, tô errado. Sabe por quê? Porque eu não ganho nada comprando treta com ninguém. Eu não ganho nada comprando briga com você. E eu entendo, entendo você que ficou chateado comigo. Mais uma vez, eu entendo você que do Silent Hill ficou chateado comigo. O jogo tá aí, tá completo, tá platinado, tá 100% feito. Adorei o jogo. Caí do cavalo e... Pô, imagina eu, que nego fica puto comigo porque eu tô falando o que eu acho de verdade. Aí é a verdade. E nego fica puto. E eu não tenho nem como voltar atrás porque é verdade. Não tenho nem como pedir desculpa igual a Cross. E eu venho aqui e não tenho problema nenhum em falar isso. E eu entendo, de verdade, vocês que ficam chateados por uma fala ou outra minha. Eu realmente acho aquilo. Eu não vou mudar de ideia porque a galera que me segue tá chateado comigo porque eu falei mal do Silent Hill. Pô, isso tá completamente ligado ao próprio PlayStation 5 Pro. Eu lembrei. Ah, vocês vieram seco achando aqui que eu ia... Não, o PlayStation 5 Pro é maneirão. Deixa eu aproveitar o momento pra eu falar pra você uma coisa. Aliás, a mamãe Sony tá puta comigo, hein. Tá, tá bom. Deixa pra lá. Ó, gente, seguinte, vamos lá. Você que ficou chateado com o PlayStation 5 Pro, tá tudo certo, irmão. Tá tudo bem você ficar chateado comigo. Eu entendo que... Muitos estão fingindo aí que é... Ah, é porque ele foi prócta. Muitos estão fingindo que é por isso, mas eu sei que o que tá doendo nesse teu cozinho aí é porque eu falei mal do seu pedacinho de plástico morto. Essa é a grande realidade. Agora, eu tenho certeza que vocês que estão putos comigo agora, outrora, estavam aqui. Porra, é isso aí, croissão, vamos pra cima e tal. E eu entendo essa mudança de emoção tão... É, não, é foda mesmo. Você tá zoando o Xbox. O Xbox não tem jogo. Hall of Infinity é um lixo. Series S é uma merda. Aí os caras... Caralho, é, pô, Xbox. Você fala assim, a Sony só tem filme... O PlayStation só tem jogo LGBT. O cara... Não, 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 não. Aí não, aí não. Aí pegou pesado. Aí já extrapolou. Aí já saiu do âmbito da brincadeira. É, ultrapassou a linha. O futebol o dia inteiro, que é muito mais pesado do que esse mundinho de parte de diversão de videogamezinho. Então, eu entendo a emoção aflorada, né? É porque o videogame não tá nem perto ao que é de futebol. Mas eu entendo essa emoção aflorada de vocês. Eu entendo o que é isso. Cara, quando eu era mais novo... Tipo assim, eu lembro quando o Fluminense caiu pra segunda divisão, né? E na turma, só tinha eu e um maluco chamado Osmar, que era Fluminense. Na turma inteira. Aí... Pô, eu cheguei no colégio e tudo... Segunda divisão. Caralho, segunda divisão. E eu, porra... Eu tinha, sei lá, nove anos. E eu, porra... Os cara doidão. Igual quando eu tava na... Na quarta série, o meu número na chamada foi 24. Aí os cara achavam mesmo que eu era viado com 10 anos de idade, sei lá. Porque meu número era 24, cara. Tinha nego de outra turma que vinha falar comigo. Aí, cara. Porra, foi viado mesmo que a galera tá falando aí. Porque teu número é 24. Eu, caralho. É, era assim mesmo. Os cara ficavam aí 24. 24. Um monte de criança retardada, gorda. Porra, esse cara... Porra, como é que pode? Esse cara, porra, claramente prefere Playstation. E tá falando que o porra é pra otário. Como é que pode? Eu entendo você, caralho. Cara, é muito escroto mesmo, cara. Tipo assim, você não pode falar nada que nego fica puto, cara. Ah, esse maluco é caixista. Esse maluco é caixista. Esse maluco é sonista. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos deixar a Croce falar. Vamos deixar a Croce falar. Porque eu não posso querer que alguém que não curta ou que esteja puto comigo me acompanhe. Mas o que eu não posso fazer é chegar frente a todos que depositam credibilidade em mim. E são muitas pessoas, né? Muitas pessoas compraram o que eu falei com razão e fico muito feliz. Porra, compraram mesmo. Deixa eu parar aqui, cara. Porque teve gente que veio encher o saco. Me falar que a p*** do console era de otário e que o Croce que tava certo. Puto pariu. Vai tomar no c***, cara. Cara, p***. Muita gente, muita gente. Esse cara fica passando pano. Quem tá certo é o Croce. Pensar, parar, refletir nas coisas. Isso não vai mudar o fato. Pode sangrar, pode chorar. E vai continuar vendendo muito o Playstation 5 Pro. Porque é isso. A Sony conseguiu o que ela queria. E ela vem conquistando cada vez mais esse tipo de público. Não vai mudar nada. Então, eu te entendo, meu amiguinho. Eu entendo você ficar chateado comigo. Pode ser que agora, né? Você... Ah, não, Croce não. Porra, eu escolhi de você, mas tá tudo certo. Seja bem-vindo. Vamos continuar da mesma maneira. A vida é assim. Agora a gente vai discordar. Ali na frente a gente vai concordar com muito. E é assim que se pensa. Eu não guardo rancor. Tem muita gente pensando que eu tô puto com as pessoas que estão pro caralho. Tá tudo liberado. Só que eu acho graça de uma galera que tá puto. O que eu não vou deixar passar é crimezinho. E aí a galera do grupo já tá me mandando um aqui, um ali. Aí, infelizmente, o Paulo... Que isso? Tirando isso, pode... Que isso, cara? Como assim, crimezinho? Acordar. Pode falar que eu fui practa. Não tem Play 5 Pro aqui. Vai ficar difícil. Eu tô esperando que esse argumento daqui a pouco vai cair por terra. Croce, tu tem até o Dreamcast, cara. A Dreamcast. Aí vai ficar difícil. Não mudo de ideia. Pra mim, é um console feito pra um público otário. Desculpa. É um console imbecil. Então, pra gente resumir, né, rapaziada? Tanto o PlayStation 5 Pro, quanto, por exemplo, o Silent Hill, que não tem problema nenhum. Falei bobagem, o jogo é bom, voltei aqui. Agora, o PlayStation 5 Pro, eu tenho certeza que alguns entraram aí achando que era por isso. Cara, vou repetir. Entendo perfeitamente você que ficou chateado comigo. Entendo você que teve uma galera pouco, mas não. Pô, eu gosto tanto de você te acompanhar. Você me chamou de idiota. Cara, olha, você me acompanha por um motivo. Porque em todos os casos... Pô, por que as pessoas ficam ofendidas com essa porra, cara? Ué, não f... Tipo assim, o cara fala assim... Pô, o PlayStation 5 Pro é o console pra otário. Aí o maluco, cara, comprei o PlayStation 5 Pro, então eu sou otário? Então eu sou otário? Aí não, aí não. Aí já é escroto. Caralho, filho. Meu Deus do céu. É, o cara leva pro coração. É como se o cara estivesse falando dele. O cara fica... Não acho que não seja. Ah, vou falar não, cara. Pô, magoei meu seguidor. Pô, vou voltar atrás aqui, cara. Puta merda. Vou falar que... É, sei lá. Vou dizer que... Não é contário agora. Aí você... Eu acho que o cross foi meio grosseiro. Chamando as caras de burro. Vocês são burros. Eu vou receber dois, três. Pô, é f... Porque tipo assim... A branquitude é f... Tipo assim, não é bom pisar na pobretude. Né? Porque, tipo assim, as pessoas acham muito f... Uma vantagem muito grande. Você receber as coisas. E... Na verdade, não é. Não é tão vantagem assim. Porque tipo assim, quando você recebe alguma coisa. Geralmente você tem algum serviço pra fazer. E na maioria das vezes, esse serviço nem paga. Entendeu? Tudo bem que tipo assim, é maneiro, pô. Receber um Playstation da Sony. Pô, é maneiríssimo, né? É igual quando eu recebi a placa da NVIDIA lá. Fiquei feliz pra c... Gente, os caras me odeiam. Mas... É maneiro você receber. Mas não é tanta vantagem assim, não, cara. Tanta vantagem, não. Pô, esse cara deu esse papo. Pra mim, é um console feito. Tipo assim, não é algo que faria uma pessoa mudar de ideia, igual as pessoas pensam. Ah, tá falando bem do jogo porque recebeu. Tá falando mal do jogo porque recebeu. Ah, tá falando mal da Microsoft porque é pago pela Sony. Pô, é tão idiota isso, cara. É muito idiota. Muito idiota. Pra otário. Desculpa. Eu não... Até porque se me pagassem, eu ia falar isso mesmo. Se a Sony me pagasse, eu ia falar mal da Microsoft. Se a Microsoft me pagasse, eu ia falar mal da Sony. Tá me pagando pra isso? Eu aceitei fazer, então vou fazer. Só que ninguém paga ninguém pra isso, né? Aí como ninguém paga ninguém, eu falo o que eu acho. Consigo mudar isso, cara. Eu sinto muito. Olha, do fundo do meu coração, agora eu tô falando muito sério pra você. Eu sinto muito se você ficou chateado comigo, se eu te decepcionei. Tem muita gente que se decepcionou comigo com isso. Agora, eu não volto atrás em uma vírgula. Pra mim, continua sendo um console pra otário. Eu não tô nem aí, cara. Se a Sony Brasil vai ficar puta comigo, que se foda. Não tô nem aí o que o Flow Games vai pensar. Não tô nem aí. Eu estou aqui pra te falar e tô lá pra falar o que eu penso. Na maioria das vezes. Ah, vai ter consequência? Vai. Não chegou aqui ainda o Play 5 Pro. Cadê meus Play 5 Pro? Não chegou. Ah, mas não chegou. A Sony não mandou. E aí? Cadê meu unboxing? Meu esperado unboxing, prócta? E eu repetindo pra você, cara. Assim, não vou ficar chateado. Se você achar que não deve mais me acompanhar, tá tudo bem. Eu vou te entender. Cara, pra esses caras aí, o Play 5 Pro não é porra nenhuma, cara. Essa porra desse feto aqui que ele tem aqui, de plástico, vale mais do que o Play 5 Pro. Essa porra desse boneco aqui da Malenda, vale mais do que o Play 5 Pro, né? Até esse Sonic aqui deve valer mais que o Play 5 Pro. Você deve mais me acompanhar aqui nesse canal ou nos meus outros 300, tá tudo bem, tá? Não ficarei chateado. E, inclusive, cara, até recomendo. Se tá chateado comigo, não acredita no que eu falo, ou acha que eu sou ruim de alguma maneira, ou que eu não presto, ou que eu... Culpa, cara. Assim, você vai perder um dos poucos canais que jogam videogame de verdade, que jogam, que tem aqui assunto, que tem conteúdo, não é? Tem muito conteúdo aqui. Você pode odiar o que eu falo, mas aqui o que mais tem é conteúdo. Merda ou não, tudo sai daqui. Eu não vejo terceiros falar, não é? Igual sai muita coisa daqui e repetem por aí. Então, cara, eu sinto muito que você tá indo embora por isso. Mas eu não volto atrás em nada do que eu falei quando eu acho que tô certo. E volto atrás quando vejo que tô errado, né? Então, Silent Hill é isso. Fiz esse paralelo que eu acho interessante. Por quê? Porque dia 15 agora, de novembro, como vocês sabem, né? Eu vou tirar férias. E que eu sei que, porra, aí começa o... Ah, mas isso não é trabalho. Aí trabalho é quem acorda às 5 da manhã. Dizendo o cara que nunca levantou da cama, nunca encheu uma laje. Então, vamos lá. De alguém que encheu laje por muito tempo com o meu pai, pedreiro, mestre de obra. Eu vou dar esse tempo que eu tô há dois anos lá e eu nunca... É, o Kroos falou essa porra pra mim na época, porque o pai dele era pedreiro. Já viu aquela porra do Hermes e Renato? Como é que aí o cara fala? Porra, tá uma merda lá na obra. Aí o cara fala... Então, porra, tu não vai embora. O que não falta aqui é pedreiro igual a você. Já virou esse. É muito bom esse. Parei um pouquinho. Isso, de fato, tava interrompendo nos jogos que eu gosto de zerar, de platinar. Pedreiro ganha mais que streamer mesmo, filho. Pedreiro ganha mais que streamer. Pedreiro ganha dinheiro pra caramba, cara. De fazer as reviews, né? Eu já falei pra vocês por que a platina pra mim é importante. Por que o 100% e o 1000G pra mim é importante. Porque isso me dá base, me dá mais confiança ainda pra chegar grandão e fazer uma review sem nenhum tipo de represália ou fechado com empresa nenhuma, como sempre foi aqui, né? Então, assim, isso ninguém vai conseguir tirar daqui. Porque é um canal que fala e que faz a review diante do que tá vendo. Não é verdade? Por exemplo, Spider-Man. Eu lembro que a galera do Spider-Man 2, a galera desceu o cacete que tinha lacração e tal. Eu falei, ó, tem aqui a parte de lacração mesmo. Tem a parte aqui da alegria da diversidade. Mas o contexto geral, como um todo, pra mim o jogo é bom pra caralho. E eu não posso simplesmente pegar um recorte aqui, porque a galera em máscara, a internet tava massacrando o Spider-Man 2. Eu gostei do jogo. Eu não vou ficar aqui, porque, ah, ó, teve... Eu tava gostando do jogo, mas eu achei que o final... Eu faria um final melhor. Aliás, até me chamaram de racista por causa do meu final, né? Nem vou falar nada do meu final. Um pedacinho ali que eu não gostei, eu não posso pegar um recorte do jogo e fazer com que o jogo fosse uma merda completa. Ah, Mary Jane, não sei o que lá. Tem esses recortes. Agora, como um todo, o jogo pra mim foi bom pra caralho. Foi bom, gostei. Starfield, né? Todo mundo massacrou, macetou. Não, o resto... Starfield é lixo. Eu fiquei três vezes, me diverti e acabou. Pra mim, o que importa é a minha opinião, não o que a internet tá falando. E é isso que eu sempre convido você a fazer. Nada do que eu falo aqui, cara, é verdade absoluta. Você tem que pensar, partir pelas suas próprias coisas, né? Eu não preciso dizer isso, né? Mas, bom, tá aí. Pra quem precisa ouvir, tá aí. Você tem que ter as suas próprias conclusões. O que eu falo aqui é só o que eu penso. Você pode pegar, analisar, absorver, jogar fora. É assim que funciona, né? Então, basicamente, é isso aí. Então, sempre vai ter aqui, né? Um canal que faz pra vocês as reviews. Então, isso faz com que eu fique maior. Que me dê mais confiança. Por quê? Porque tá aqui. O cara, pô, o que você quer tá fazendo análise? Porque senão eu vou ser aquele famoso imbeciloide. Que quer falar de videogame. Quer ser o inquisidor. Quer fazer cobrança. Quer ser o picudo. Na verdade, não joga porra nenhuma. Eu fico muito feliz quando eu vejo as mensagens de vocês aí. Sempre de muito apoio. Quando vocês me encontram em eventos, é sempre aquela loucura, né? Que eu postei aí pra vocês. Então, a galera quer tirar foto. Quer trocar uma ideia. E eu faço questão de ficar lá duas, três horas com vocês, batendo papo. Porque vocês são o público real, né? O público real é sempre muito interessante de se lidar, conversar. E eu, sempre quando eu vou falar uma parada, eu sei que o que eu vou falar, diante das minhas próprias... Dos meus próprios meios, né? Do meu próprio canal principal, dos flows e tal. Eu sei que vai furar a bolha. E pega uma bolha grande, né? E é essa galera que eu sempre miro. Essa galera que faz parte de um público que não tá tão antenado assim nas coisas. Pelo menos eu tento passar o que eu acredito que seja verdade. Então, eu vou dar esse tempinho. Vou dar essa parada. Vou curtir. Vou fazer umas viagens. Eu nunca mais vi o Flow Games em live, cara. Eles tão parados? Nunca mais apareceu pra mim. Vou continuar platinando. Só esse tempo que eu parei aqui, ó. Platinei o Ates. Platinei o Silent Hill 2 Remake. Platinei Vampire Survivors. Ah, é só a sexta que é ao vivo? Iniciei a platina do Remnant 2. Estou em 90%. Iniciei também o Final Fantasy 7 Remake. Que já saiu um vídeo aí pra vocês. Então, é muita coisa legal. É muita coisa pra gente se divertir. E dia 15, a partir do dia 15, eu vou estar ao vivo fazendo os reacts. E aí, pra parte final. Que vai ser muito legal, tá? Bom, como eu falei pra vocês há algum tempo, né? Eu não entro muito em Twitter, né? Eu acho aquilo um esgoto. Mas me ensinaram uma forma de realmente apagar a show da Nita, MC Pipoquinha. E focar em videogames, que é o que eu gosto de ver. Porque aquilo é um esgoto. É um céu... Eu não sabia disso, não. O meu fica parecendo os caras brigando. As mulheres peladas. O meu Twitter é uma p***, filho. ...em céu aberto. Mas me ensinaram umas maneiras. E é bom eu estar lá, porque agora é recente, por exemplo. Eu abri lá. E eu, como não entro muito... Porque eu tenho 300 coisas. Não é porque eu sou ocupadão. Mas é que eu realmente não tenho tempo. Eu não fico coçando o cu o saco o dia inteiro. Eu sou um vagabundo, né? Apesar de trabalhar com um bagulho que é meio de vagabundo. Mas não sou vagabundo. Eu estou o dia inteiro em estúdio gravando. Amanhã eu estou indo lá no CT do Corinthians. Amanhã eu vou passar o dia inteiro gravando lá com o jogador, o caralho. Depois de lá eu vou sair do estúdio e vou para o Flow Games. Agora o garoto vai... Nossa, que trabalhador. Não, não é isso, imbecil da p***. Estou falando por que eu não tenho tempo, caralho. Eu não tenho tempo por isso. Então eu não fico... Cara, eu acho que é uma coisa que eu também não gostaria de fazer, cara. Gravar com o jogador. Tem um ou outro jogador, assim, que eu gostaria de conversar. Me coçamos o saco no Twitter, que também eu acho uma merda. Porém, tem muita gente que me pede para estar lá e eu acabo perdendo... Marcela? Não, Marcela eu tenho medo. O nego fala malzão do Marcela. Tendo muita coisa, né? E é bom eu estar lá, né? Porque, por exemplo, não é o caso do Baltar? Eu gosto do Baltar. Ó, quando eu for no Croz, só peço uma coisa para você, Croz. Eu vou no teu programa. Você vai até sair na porrada se tu quiser. Mas tu vai ter que pedir para o Ronaldo, pedir para o Raul uma camisa para mim. Do Real Madrid. Eu estou grafado. Com o nome do Raul. Esse cara está falando mal de mim, quer ver? Também eu acho uma merda. Porém, tem muita gente que me pede para estar lá e eu acabo perdendo muita coisa, né? E é bom eu estar lá, né? Porque, ó, por exemplo, não é o caso do Baltar. Vê se ele está certo ou não. Baltar, Baltar. Ele está puto comigo? Baltar, vem cá. Vem cá, Baltar. Porra, Baltar. Não fica chateado comigo. Eu dei uma atrapalhadinha nos links aí, mas já já você vai vender de outras coisas. TV, você vai vender de outras paradas. Não é atrapalhado em quê? Fica em paz, cara. Só atrapalhei um pouquinho o teu link agora porque eu tinha que falar, velho. Não fica chateado comigo, ó. Ah, tá. Porque ele falou que o PlayStation 5 Pro é um console de otário, que é muito caro. Os vocês que têm links, calma. Vocês estão me odiando agora? Depois vocês vão gostar de mim de novo. Fiquem calmos, tá bom? É só um videogamezinho. Baltar, ó, fica calmo. Eu abri o Twitter, né? Que eu não abro muito. Eu abro de vez em quando à noite. De vez em quando não. De noite eu abro. Eu falo, aí, galera, estão jogando... Tu acha que eu dou dentro com ele na porrada? Quer dizer? É. Tô pegando pesado na academia. Verdade. Tô pegando pesado na academia. O quê? Vocês podem ir lá ver, eu não uso muito. Apesar de ter muito seguidor lá, isso é uma conta muito bem engajada. E aí eu abri lá, eu vivo o Baltar. Baltar, meu puto da vida. Porra, não ataquei o Kroiss, não. E o Dava, porque eu só acho que eles deviam fazer o Playstation 5 Pro. Eu não tenho, Baltar. A Sony está puta da vida. Mas a Terra, não. Da Sony, não. Não ganhei, cara. Não teve unboxing. Não tem como eu fazer. Não sei se eu vou mandar pro Flow Games, porque talvez eu tenha... Talvez eu tenha ferrado a vida do Flow Games. Cara, eu vou acabar com a vida dos caras, velho. Alô, Inguinho. Tem que tomar cuidado com os teus funcionários. Bem, eu tô muito triste com isso, cara. Como é que eu vou viver sem o unboxing do Playstation 5 Pro, cara? Como isso vai afetar, meu? Tem um monte de vídeo de... Que esses caras da Flame aí tão montando. Falando que a Sony não mandou o console por causa do Kroiss. E aí, desistiram de mandar o teu? Porra, não. Detalhe, que o meu, o nego comprou no meu link. E a porra da Amazon não enviou pra ninguém ainda. E o nego tá puto. E o videogame já saiu. Só eu que não tenho videogame. E eu e o Kroiss. E ele não tem o que não comprou. Você não tem o que não comprou. Pois é, eu paguei. Cara, eu paguei. Sete mil reais e não recebi a porra do videogame. Olha lá, o safado cancelou os dois, tá vendo? Uns 30 canais. Acabou a minha vida. Ai, dito isso, rapaziada. Baltar, fica calmo. E aí eu abri lá e o Baltar tava puto. Baltar estava puto falando... Não, onde já se viu esses caras? E aí eu fui lá e eu nunca... Como eu nunca vejo, eu nunca interajo. Falei, cara, agora eu vou começar a interagir. Não é o caso do Baltar, tá? Mas vai ser legal pegar uns picudos na internet. Que quando me vê fica mansinho. Pede pra gravar vídeo. Vamos trocar uma ideia pra ver se você joga de fato? Hum, vamos trocar uma ideia pra ver se esse conhecimento tá aflorado? Vai ser legal, vai ser legal estar no Twitter. Então, até por uma questão também de ver o que tá acontecendo ali, né? Eu não sou muito ligado no Twitter, nunca foi. Mas assim, pelo menos algumas vezes no dia eu vou dar uma olhada ali pra gente trocar uma ideia. Tu vai lá comigo em São Paulo, no podcast dele? Preciso ir junto? Preciso, ele tem 1,90m. Eu vou te defender? Não, ele vai ficar com vergonha de me bater na tua frente. Ele era o Google Boy da Eliana. Participava do programa da Eliana. Que é esse programa falso de arrumar namorada. Aí agora ele tá aí cheio de marra falando de videogame. Mas o foco principal é porque muitos de vocês, tanto do futebol, tanto dos games, pedem pra eu estar lá mais presente, né? Porque lá, a galera tá lá, né, cara? Infelizmente, é um bosteiro, mas a galera tá lá. De ser não que ele chamou, né? Eu não sei se é verdade, não. Então, eu vou deixar aqui embaixo o meu Twitter pra você me seguir. E pra gente começar a fazer aí as nossas investidas. E que vão... Que eu vou começar a fazer uns reacts aí. Vai ser muito, olha. Vai ser delicioso. Vai ser gostosinho. Logo, logo aí, claro. Deixa eu sair de férias ali, né? Que vai ser legal. Ih, Baltar, vamos lá no programa pra nós trocarmos uma ideia. Aí, me chamou. Só porque ele colocou esse cabelinho de boneca aí, você tá achando o quê, cara? Só porque tá com esse tampetinho aí. Tá bom esse cabelinho. Se liga aí. Mas, ó, vai ser legal. Tá bom? Eu gosto do Baltar, cara. É ranzins. Aliás, muito mais chato do que eu. Chato pra caralho. Aí fica lá... Aí vem um pix do Silvio. Mas olha, Baltar, mama me arrola. Vai se fuder, Baltar. Vamos lá trocar uma ideia. Por fim, mas não menos importante, tá? A gente vai ter uma sequência, como eu falei pra vocês, né? Vou diminuir os programas no meu canal principal vivo. Os décimos vão diminuir. Se Deus quiser, o Coringão não vai pra segunda. Procede isso aí? Não acho que procede, não. Você é chato? Na frente do meu público. Você também chama o nome de chato? Você é o quê? Cãozinha, não é com certeza. Nossa, cãozinha. Nossa. Meu pai é. Quando foi que eu reclamei contigo que tu tava chata pra caramba, cara? Eu quase me estressei com você. Sei lá. A gente foi num restaurante, tava reclamando de tudo, cara. Falei assim, cara, meu Deus. Hora de reclamar. Você é assim o tempo inteiro. Eu sou uma vez ou outra. Não sou nada. É. Não sou. Eu tenho ficado tão tranquilo esses últimos anos. Não, não. Eu sou a cabecinha. A única coisa que eu pergunto pra ela é como é que tá o meu cabelo. O tempo inteiro. Eu pergunto pra ela o tempo inteiro. Como é que tá o meu cabelo? Ela não fala. Ela fala que tá a mesma merda. Ela falou pra mim. Olha só, galera. Ela falou pra mim. Vou botar aqui. Que o meu cabelo tá a mesma coisa de antes. Vocês viram ontem como é que tava? Olha o tamanho da testa. Continua o mesmo, cara. Olha isso. Mas tava muito maior, cara. Tava duas mãos, quase. É igual a minha mexe. É de beleza. Olha lá como tá preto o meu cabelo. Não parece que eu fiz nada. Não. É porque tá preso. Só abaixa aí pra ver agora. Tá vendo quanto eu gastei nesse cabelo? Quanto que você gastei nesse cabelo? R$8,00. Tá bom pra você? Aí ele pergunta assim. Pra onde vai o seu dinheiro? Aí. Pra onde vai o meu dinheiro? R$8,00 de cabelo ainda vai ter mais semana que vem. Porque não acabou. Tudo bem que você gastou muitos mils aí. Pra nada. Caralho, tá vendo? O meu cabelo tá certinho, cara. Olha lá. Pô, não é possível, cara. Tá certinho. Meu cabelo foi uma das melhores implementações de implante que tem aí na internet, cara. É ou não é? Olha lá. A real line tá perfeita. Tá maneiro, não tá? A real line tá perfeita. Ah, o negócio que eu tava falando do Croiz, né? Croiz, eu vou no teu programa. Mas você tem que conseguir com o Ronaldo Fenômeno uma camisa do Raul pra mim autografada. Aí eu vou lá. É pedir muito? É pedir muito? Eu mandei mensagem pra família inteira do Raul. Eu sigo todo mundo, igual um psicopata no Instagram. A filha dele, os três filhos, a mulher. Mandei mensagem pra todo mundo. Todo mundo cagou pra mim. Aí ele deu uma camisa lá pra um funkeiro lá do Podpá. Vacilo, né? Do Ronaldo eu não queria. Não, porque o Ronaldo é vacilão. Eu tenho uma história do Ronaldo pra contar quando eu for lá. É sentido. É sentimento que eu carrego há 25 anos do Ronaldo. Tchau. 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 Tchau.